A Cajepa realizou uma audiência pública virtual para apresentar proposta de reajuste tarifário que pode entrar em vigor a partir de 2022. O percentual proposto pela empresa é de 8,4%, um acréscimo mensal de R$ 3,41. Parece pouco, né? Esses R$ 3,41 será acrescido para os clientes residenciais que consomem até 10 metros cúbicos de água e aí representa 68% dos clientes residenciais atendidos pela Cajepa. O reajuste, contudo, vai ser decidido pela Agência de Regulação da Paraíba que vai analisar a proposta. Caso o aumento seja aprovado, a mensalidade deve pular de R$ 40,64 para R$ 44,05. A empresa alega ainda que o reajuste proposto está abaixo da inflação.